Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Raiara Forcelini, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre diabetes. Tipo 1, tipo 2, o que pode e o que não pode comer. Olá galerinha, bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é o diabetes em que normalmente já se nasce com ele ou se desenvolve quando você ainda é muito pequeno. É uma deficiência do nosso pâncreas em produzir a insulina. O pâncreas é um órgão que a gente tem no nosso organismo, que faz a produção de dois hormônios, da insulina e do glucagon. A insulina é responsável por fazer com que a nossa glicose entre na nossa célula, seja transformada em energia e assim a gente não fique com diabetes. Então no tipo 1, o corpo não produz mais insulina, o que faz com que esse excesso de glicose, ou seja, de açúcar no nosso sangue, fique em um volume muito grande, muito rápido. Isso pode causar vários desconfortos e vários problemas muito sérios de saúde. Então, normalmente quem tem diabetes tipo 1 já nasce com essa deficiência do pâncreas ou é descoberto isso já na infância, muito recente. No diabetes tipo 2, isso ocorre normalmente da infância para a vida adulta. Muitas pessoas vão descobrir que tem diabetes lá depois dos 40, 50 anos de idade, porque o pâncreas ele vai produzindo a insulina. Lembrem que a insulina então é o hormônio que faz com que a nossa glicose, o nosso açúcar do sangue, entre dentro da nossa célula para transformar esse açúcar em energia para o nosso músculo e para o nosso corpo trabalhar, fazendo assim com que a gente não fique com excesso de açúcar no sangue. No tipo 2, essa insulina, o nosso pâncreas ainda produz a insulina, mas de uma forma menor. Então, acaba que eu tenho tudo isso de glicose aqui da minha célula, mas entra uma, duas glicoses, o resto fica sobrando aqui no meu sangue. E aí, o meu pâncreas continua trabalhando porque ele sabe que está sobrando glicose, que está sobrando açúcar no sangue, mas ele quer que essa glicose entre. Imagina assim, que está chovendo muito forte e você está com o teu varal de roupa lá fora e você precisa trazer essas roupas para dentro de casa, mas você é sozinha e tem 50 peças de roupa pendurada lá e você vai buscar uma, você vai buscar duas, busca três, mas você tem que fazer várias, várias, várias viagens. Quando chegar no final das roupas, você vai estar exausta e você vai ter molhado muita roupa, você vai estar molhada, cansada, esgotada. É mais ou menos isso. É como se a insulina fosse você tentando pegar aquela roupa que está lá fora e trazer para dentro de casa. O dentro de casa seria a nossa célula, onde essa roupa iria estar protegida ou teria um uso mais específico. A roupa seria a glicose, seria o açúcar no sangue que entra na célula para ter função, para dar energia. Eu gosto muito de fazer essas metáforas. Ignorem que às vezes minhas metáforas ficam tipo, uau, né? Mas acho que fica mais fácil de entender. Então, quando a gente não tem essa insulina, quando você não dá conta de recolher a roupa do varal, vai molhar, vai sobrar, vai estragar. E aí, o intuito, então, do pâncreas produzir mais insulina, ele se sobrecarrega. E o nosso fígado entende que tem algo errado e ele começa a produzir mais glicose, porque ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, você fica com um monte de glicose ali, estocada no teu sangue, circulando ali no teu sangue. E aí, o teu rim entendeu. Ele pensa, o rim está lá trabalhando e, de repente, ele, opa, tem muita glicose aqui, preciso dar um jeito nisso. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E aí, o que ele faz? Um monte de xixi. Ele tenta eliminar e a forma com que ele elimina os excessos é na forma do xixi, na forma da urina. Então, ele vai lá, trabalha, trabalha, você faz, começa a fazer xixi. Ah, eu fazia cinco vezes por dia, eu estou fazendo dez. Aumento de frequência urinária pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada na tua glicose. E aí, vem uma sede, uma sede, uma sede, uma sede, porque ele precisa diluir esse açúcar do teu sangue para mandar embora pela urina. Então, sede em excesso, principalmente à noite, que quando a gente está dormindo, na posição deitadinho, retinho, é onde o nosso rim funciona melhor. Então, ali, ele vai precisar de mais água para dar conta de todo esse açúcar, de toda essa glicose que está circulante no nosso organismo. E aí, começa o quê? Sede noturna, fazer xixi várias vezes durante a noite. São alguns sinaizinhos de que tem algo errado em relação à nossa glicose, à nossa insulina, né? Então, são alguns sinais de alerta para o possível diabetes. Lembrando que é o diabetes tipo 2, que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Então, o que é importante a gente fazer pensando na alimentação para prevenir esse diabetes, né? Quando a gente tem um diabetes tipo 2, a gente precisa ter uma alimentação super controlada. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos, é necessário o uso da própria insulina para ajudar o corpo a metabolizar essa glicose em excesso. No diabetes tipo 1, essa glicose, essa insulina já tem que ser injetada desde pequenininho. Então, é um outro momento que independe tanto da alimentação. A alimentação é importante também, mas não se controla só com a alimentação. Precisa ter a aplicação da insulina para o resto da vida. No tipo 2, então, a gente consegue muitas vezes controlar com a alimentação quando a gente está num pré-diabetes. Quando a glicose começa, tu vai fazer o exame de sangue, começa a dar alterado, mas ainda não entrou num diabetes. Então, a gente precisa fazer o quê? Controlar a alimentação. Então, o que a gente precisa cuidar? Boas opções de carboidrato. Então, buscar sempre os integrais, porque eles têm mais fibras e fazem com que a absorção do alimento seja mais lenta. Faz com que a gente não tenha esses picos de glicose no nosso organismo. Buscar incluir as fibras. Então, chia, linhaça, aveia, psyllium, são fontes de fibras que vão ajudar também a controlar essa velocidade de absorção do nosso alimento. Toda vez que a gente come um alimento, principalmente algo doce, a gente faz com que a nossa glicose suba muito rápido. A nossa insulina tem que dar conta de metabolizar toda essa glicose, de trazer toda essa roupa para dentro. E, às vezes, ela não está preparada para isso. Nosso pâncreas não está preparado. E aí, a gente vai ter essa sobra de glicose ali no nosso sangue. Então, vai começar a ter todo esse desequilíbrio. Por isso que a gente fala muito do açúcar, dos doces, de controlar o consumo, de comer moderadamente, para não ficar dando esses picos e desequilibrar a produção natural de insulina. Então, é muito importante ter esse cuidado com a alimentação. Se você já está com a sua insulina alterada, se você já está com essa glicose em excesso, Então, fazer várias refeições ao dia, comer menos porções, menos volume de alimentos e espaçar mais, também é importante. Porque aí faz com que o teu corpo tenha alimentos mais tempo no dia para metabolizar. Então, ele não vai ter aqueles picos, né? Agora eu não tenho nada, agora eu tenho um monte, agora eu não tenho nada, agora eu tenho um monte. Então, fracionar mais as refeições, comer mais vezes ao dia, adicionando sempre as fibras, tá? Então, evitem comer, por exemplo, uma fruta sozinha. Tente adicionar uma fibra, então uma chia, linhaça, aveia. Tentem adicionar uma fonte de gordura boa, então uma pasta de amendoim, uma castanha, nozes, algo nesse sentido, para fazer com que essa digestão seja mais lenta. E a gente não tem esses picos de glicose, esses picos de insulina, porque aí vai acabar sempre prejudicando um pouquinho mais se você já está com diabetes ou se você já está no caminho muito próximo ao diabetes. Toda vez que esses picos ocorrem, é muito comum que você tenha uma hipoglicemia posterior. Então, no primeiro momento, a glicose sobe muito, você fica com uma hiperglicemia, então ela está muito alta, mas na mesma velocidade em que ela sobe muito rapidamente, ela cai rapidamente. E aqui acontece uma hipoglicemia, uma baixa na glicose. Então, no momento você está bem, no outro momento você está mal, você está com sono, dá uma sonolência extrema, um cansaço extremo, você treme, o olho começa, a visão começa a ficar turva. Então, é muito importante esse equilíbrio, mesmo se você não tem diabetes, se você está bem em relação à sua saúde, mas e manter esse equilíbrio para não dar esses picos de glicose e de insulina no organismo de vocês. Evitar também as bebidas doces, sucos, refrigerantes, porque são bebidas que vão ficar dando esses estímulos na tua glicose, na tua insulina, e se o corpo já não está com uma produção muito boa, não vai dar certo, vai acabar descompensando de alguma forma e o risco de você ter, então, uma diabetes tipo 2 é muito maior. A gente costuma dizer que uma vez diabético, sempre diabético. Então, se ao longo da tua vida você descompensou a tua insulina e chegou um ponto em que teu pão de glicose não consegue produzir e você fica com diabetes tipo 2, você sempre vai, dali em diante, você vai ter diabetes tipo 2. Mas o diabetes tipo 2, a gente consegue equilibrá-lo muitas vezes só com a alimentação. Muitas vezes não é preciso o medicamento. E aí, tem mais duas coisas que são muito importantes. Além desses cuidados com alimentação, a gente fazer para ajudar a nossa insulina, para fazer com que esse trabalho dela seja mais tranquilo. uma, é beber água corretamente, porque aí, se tiver excesso, o rim vai ter água suficiente para conseguir eliminar pelo xixi esse excesso de açúcar, e dois, fazer exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, ele libera uma substância que ela age muito parecida com a insulina. Então, pensa que você está ali recolhendo aquela roupa do varal sozinha, mas de repente chegou alguém para te ajudar. Então, fica mais fácil o processo. Não que vai resolver o problema 100%, mas facilita a redução desse excesso de glicose no teu sangue. Então, acaba ajudando o nosso corpo a trazer essa glicose para dentro da célula para virar energia e não deixar ela ali sobrando e acabar prejudicando outras partes aí do teu corpo como uma doença de fígado, um problema renal, uma pressão alta, e uma alteração mais grave também. Então, vale muito a pena vocês cuidarem da alimentação, terem frutas, terem verduras, legumes que são ricos em fibras, incluir essas fibras que eu falei, chia, linhaça, veia, ter as oleaginosas também para que vocês consigam equilibrar essa alimentação de vocês. Ajudar o corpo a produzir os hormônios de uma forma bacana e fazer com que ele consiga trazer as roupas que estão lá fora para dentro da célula, né? Então, trazer a roupa para dentro de casa, trazer essa glicose que está no teu sangue para dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia e não ficar ali circulante sem função nenhuma e acabar sobrecarregando todo o organismo de vocês. Ter um equilíbrio na alimentação, reduzir as fontes de açúcares que você consome diariamente e incluir bons alimentos que faz com que você consiga equilibrar e não ter esses picos de glicose aí no organismo de vocês. Conta aqui nos comentários se você tem alteração de glicose, se você conhece alguém que tenha. Não esqueça de enviar esse vídeo para as pessoas que têm alteração, que são diabéticas, alguém da família de repente que tem diabetes, enfim, para que elas entendam esse processo e consigam, então, pensar numa forma da alimentação para ajudá-las também a equilibrar. É isso aí, galerinha! Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero poder ter esclarecido essa diferença dos tipos de diabetes e o quanto é importante a gente cuidar da nossa alimentação para ajudar e o nosso corpo a trazer essa roupinha para dentro, para facilitar essa metabolização da nossa glicose. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui no vídeo, de se inscreverem aqui no canal e me acompanharem lá no Instagram também. Então, lembrem que semana que vem tem vídeo aqui, ative o sininho para não perder o vídeo e eu espero vocês semana que vem aqui no canal e mais um vídeo. Tchau, tchau!